Tcha, 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 tchau, tcha, 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 Vai combinar Oi, Kenas e Meninos! Vai, vai, gente, a gente, a gente... Quatro, cinco, seis... Meninos! Vai lá, gente vai queimar vocês todas, hein? Mais pra cá, mais pra cá, vamos lá! Queima! Queimou! Tchau, filhose! Pá, sai, filhose! Pai, Pai, Pai! Cuidado! Vai, vai! Vai, vai Ludovico! Acerta, acerta! Que isso, Ludovico! Cuidado, Osório! Cuidado! Cuidado! Lá vem ela de novo! Boa, Pepe! Cuidado! Acertou! Vai, vai, vai! Osório! Osório! Acertou a ponta do meu pé! Calma, Osório! Rota, olha! Camila! Uau! Vai, Pepe! Uau! O jogo tá ficando quente! Isso aí, time! Lera, lera! Lera, lera, lera! Pegou! Faz alguma coisa, Ludovico! Faz alguma coisa! Pepe, você está só! Pessoal, a gente vai ficar jogando aqui, mas assim... Daqui a pouco a gente volta! Até! Vamos lá, pessoal! Vai! Vai, Pepe! Vai, Camila! Vai, Camila! Vai, Camila! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Combinado.